Olá, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, nós estamos aqui com o nosso quadro Doutor Responde e olha só o tema de hoje, hipertensão. Você que tem hipertensão, que conhece alguém que tem hipertensão na sua família, seus amigos, fique ligado, olha só as dicas que o doutor irá nos dar e agora você vai ficar muito bem informado. Antes de tudo, quero agradecer à TV Difusora de Pedreiras, o meu boa tarde aos seus telespectadores. E em se tratando de hipertensão arterial, hipertensão arterial é uma doença sistêmica, quer dizer, ela afeta todo o organismo, onde ela é considerada uma doença que é porta de entrada para as doenças cardíacas, doença do coração. Primeiro, não quer dizer que quem tem doença do coração vai ter hipertensão, mas quem tem hipertensão pode ter doença do coração, porque ela é um agravante para as coronárias, para as doenças do cérebro, como AVC e tudo mais. A hipertensão arterial, ela é qualificada em estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Estágio 1 é aquela que se inicia, iniciando com o quê? Uma pressão de 14 por 8, indo até 16, estágio 1. Uma pressão de 16 por 8 até 18 por 8, estágio 2. E a hipertensão de estágio 3 é aquela acima de 18, que já é uma hipertensão maligna. A hipertensão arterial também, ela é uma hipertensão que afeta não só adultos, mas também afeta as crianças. Tem que ter bebezinho que já pode nascer com hipertensão arterial. Então, geralmente, aquelas bebês que são bebês de baixo peso corpóreo, onde tem um agravante os rins, a tendência de quem tem hipertensão arterial na infância, primeira infância, e que tem baixo peso corpóreo, a tendência é ser doente renal. Doutor, as pessoas que têm massa corpórea magra, digamos assim, aquelas pessoas mais magras, elas também têm uma suscetividade grande à hipertensão? Bem perguntado. A hipertensão arterial, o público dela, em relação ao biotipo, que é o gordo, o magro, o longilíneo, o brevilíneo, com relação ao magro, o elemento magro não quer dizer que ele venha a ter, ser mais sucinto, mais dependente de ter uma doença de hipertensão arterial. Nesse caso, não. O magro, não. Mas o obeso, sim. O obeso tem tendência a ser hipertenso. Mas pode acontecer com uma pessoa magra, certo? Todos os públicos, de todas as idades, de todos os biotipos, né? Quando eu digo biotipo, é o magro, o gordo e o normolíneo. Entendem? Todas as... Tanto no sexo masculino, com o sexo feminino, gordo, magro, todas as etnias, né? Também, os chineses, os americanos, todos nós temos que ter... Isso aqui é uma doença circulatória, doença onde afeta os órgãos, onde vem agravar os órgãos nobres, na hipertensão arterial, ela vai agravar o quê? Quem tem hipertensão tem que ter cuidado com o quê? Em primeiro lugar, com o cérebro, que é um órgão nobre. Em segundo lugar, com a visão, que pode perder a visão também, é uma hipertensão muito alta. Com o coração, que é o órgão preferido da hipertensão arterial, é o coração. Em segundo lugar, em segundo lugar, é coração, primeiro lugar. Em segundo lugar, são os rins. Então, hipertensão arterial muito elevada pode afetar os rins também, né? Quais os principais sintomas? Da hipertensão arterial, iniciando, ela... O principal sintoma da hipertensão é o quê? É a dor de cabeça, geralmente a dor na nuca, descendo aqui na região da cabeça, a região occipital, e descendo pela nuca. E também a tontura. Doutor, qual o conceito de pressão normal para que nós venhamos a entender o que de fato é hipertensão? O conceito de pressão normal é toda aquela pressão que gira em torno de 12 por 8, abaixo de 12 por 8, até 10 por 6. Se o indivíduo tiver uma pressão de 12, vamos supor, de 12,5, 13, por exemplo, né? Uma pressão de 13 por 9, o que é isso aí? É uma hipertensão, mas ela é uma pressão arterial intermediária, ela está no limite, né? Ela é limítrofe, aquela pressão que não atingiu, não é pressão normal, mas também não é uma pressão que já se considera estágio 1. Ela não é estágio 1, chama-se limítrofe. O indivíduo atingiu uma pressão de 14 por 9, ela já está no nível de hipertensão arterial estágio 1. Para baixo, até 10 por 6, ela é considerada normal, abaixo de 10 por 6, ela é considerada hipotensão arterial, ou seja, uma pressão abaixo dos níveis normais. Doutor, a hipertensão, ela dura por toda a vida ou existe algum tratamento que limita essa doença? A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica, assim como é o diabetes, assim como é outras doenças crônicas, né? Do coração, por exemplo, ela é uma doença que ela não tem cura, assim dizer, o indivíduo ficou bom de uma hipertensão arterial, não precisou mais tomar remédio. Se isso aconteceu, é porque ele não era hipertensa, com certeza. Então, o controle da pressão arterial é feito através de uma dieta alimentar adequada, com pouco sal, uma dieta alimentar rica em potássio, que são os alimentos vegetais, né? O verde, por exemplo, tudo que for verde, o alface, o brócolis, o couve, a folha do couve, a selga. Então, o que for de verde, ele é muito bom, é muito bem aceitável para o controle da hipertensão arterial. Então, pressão arterial não tem cura, porém tem controle. Se o indivíduo disser assim, ah, se não tem cura, se não tem cura, para que então tratar a hipertensão? Porque ela é uma doença que é a porta de entrada para outras doenças. Doença circulatória, como hipertensão arterial, como doença cardíaca, né? Doenças, a própria hipertensão arterial do pulmão, existe a hipertensão sistólica dos pulmões, né? Que pode levar, que já é provocada por problema na artéria pulmonar. Então, quero afirmar, hipertensão arterial não tem cura. Ah, minha pressão arterial está em 14,9, eu vou só testar, não vou tomar o remédio mais. Isso é uma conduta errônea. Está errado isso. Então, procure controlar a sua pressão arterial, tirando o sal da comida, praticando atividade física, procurando participar de eventos sociais para relaxar, procure tirar o sal da comida. A atividade física mais indicada, nesse caso, de hipertensão arterial, é a caminhada, é o exercício aeróbico, né? Não quer dizer também que o exercício de musculação, né? Também que não esteja assim aí. A musculação também está indicada também, porque já existe prova de que a musculação, ela também há um controle de todas as outras doenças cardio-circulatórias. Doutor, e só para finalizar, eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito dos principais tratamentos, né? Como é que funciona para a pessoa poder tratar essa doença e poder viver uma vida boa? Se você tem hipertensão arterial, então você tem que, em primeiro lugar, procurar o médico. O médico, um cardiologista de preferência, se não tiver, vai para um clínico geral. E, com certeza, ele vai fazer uma avaliação, uma monitorização. Se o senhor tiver uma pressão que é limítrofe, não dá para saber direito se é hipertensão, ele vai passar esse exame e depois ele vai entrar com diversos tipos de hipertensão, de tratamento anti-hipertensivo. Os farmacológicos, né? Que são os IECAs, esses aí tem uma linguagem toda técnica, e onde são próprias do médico, aí vem os anti-hipertensivos de diversos tipos de capacidade para inibir a hipertensão arterial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto